Olá, está começando mais um programa a questão de saúde e o assunto de hoje é o sorriso. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que os dentistas Bruno Brandalize e Frederico Gonçalves. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. Então, gente, acho que ninguém tem dúvidas de que a saúde bucal é muito importante, mas Frederico me explica. O dente tem alguma ligação com outra parte do corpo? Ele pode ser influenciador? Sim, na verdade, a boca é o lugar onde mais tem concentração de bactérias. Então, a gente tem o biofilme dental, que é um aglomerado de bactérias. E a gente tem que cuidar muito, estão fazendo a higiene diária, não deixar a gengiva inflamada. Porque na gengiva tem uma bactéria que pode ocorrer, principalmente pessoas, às vezes, que já têm algum problema cardíaco, que é uma doença chamada endocardite bacteriana. Que é essa doença que é ligada à gengiva, pode entrar na corrente sanguínea e dá algum problema diretamente no coração. Então, por isso que tem que ter esse cuidado de saúde da boca, que é totalmente relacionado com o corpo. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? E, Bruno, por exemplo, todo mundo sabe que o aparelho corrige vários problemas. O que pode ser corrigido com um aparelho fixo? Então, o aparelho dental, ele é muito importante também relacionado ao corpo. A gente vê muitos problemas de má oclusão. O que é má oclusão? É a má formação óssea ou um dente fora de posição. Então, relacionado ao corpo, o que acontece? Muitas dores de cabeça, muitas dores nas costas. Pode ser um problema na articulação temporomandibular. Que é a articulação onde a gente abre e fecha a boca. Isso, essa má oclusão, acaba afetando também dores nas costas e dores nos corpos, no dor de cabeça. Alguns problemas diretamente bucais, que a gente chama de classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1 é a mordida correta, mas o dente fora, com pacientes com dente fora de posição. Então, a gente consegue corrigir com tratamento ortodôntico. O paciente classe 2 é quando a parte superior está à frente ou a parte inferior está atrás, ou os dois. Então, com o aparelho a gente consegue corrigir isso também. E o classe 3, que é o paciente inverso. Que é aquele paciente que tem a parte inferior para frente e a parte superior para trás. Então, a gente consegue corrigir esse problema de estrutura óssea ou estrutura dental. Mal hábito, né? Pacientes jovens. Uso de chupeta, chupar o dedo, roer unha, respirador bucal. Isso causa mordida aberta, porque a parte anterior não encosta o dente no outro. Então, com o aparelho a gente precisa corrigir isso o mais rápido possível também. Para não ter problemas futuros e precisar de cirurgias para conseguir resolver esse problema. E como é que funciona o aparelho? O aparelho, o que acontece? O dente, ele é suportado pelo osso. Então, dentro do aparelho tem a angulação que a gente precisa levar esse dente. Então, ele faz essa movimentação. O osso, ele cede, com a força que a gente faz, o osso cede para a gente levar o dente para aquela posição e formar o osso novamente. Por isso que é importante o paciente que vai fazer um tratamento ortodôntico ter a saúde bucal correta. Ter realmente uma saúde bucal, porque senão esse osso ele não vai formar e pode causar uma mobilidade dental, até uma perca dental. Então, hoje está na moda o uso do aparelho e muita gente acaba utilizando o aparelho incorretamente. Em locais que não são específicos para colocar aparelho. Então, a gente até viu em alguns programas de televisão, em camelôs que eles vendem aparelhos e borrachinhas. Isso acaba causando perca dental. E, Frederico, o Bruno agora falou de alguns hábitos. Você poderia me dizer alguns hábitos que as pessoas têm que podem causar doenças? Tipo a cárie, a gengivite, né? É, na verdade, a cárie está ligada à dieta da pessoa, né? Uma dieta com bastante açúcar, com certeza ela vai ter tendência maior de ter cárie. E a gengivite também está ligada ao hábito de escovar, de passar fio dental. A pessoa escovando, passando fio dental corretamente, é difícil ela ter gengivite. Então, uma está ligada à dieta e a outra ao hábito de higiene. E já aproveitando, como se faz uma escovação correta? Na verdade, a escovação tem que ter uma escova com as cerdas macias, né? Para não ocorrer retração da gengiva. E, na verdade, a escovação não pode ser com muita força. Ela tem que massagear tanto a gengiva como o dente. Porque, na verdade, a escovação é para desorganizar o biofilme dental para que esse aglomerado de bactérias não consigam formar a cárie no dente. E, Bruno, o que é certo? Passar o fio dental antes de fazer a escovação ou depois? Porque muita gente confunde e, se fizer antes ou depois, tem consequências diferentes? Na verdade, não existe um certo ou errado nesse caso. O importante é usar o fio dental e realizar a escovação. Porque a escovação, a gente remove a placa, o biofilme que está onde a escova consegue alcançar. Então, entre um dente e outro, a escova não vai conseguir remover. Essa é a importância do uso do fio dental diariamente. Mas, se é primeiro ou depois da escovação, isso é indiferente. Então, tem problema algum. E agora nós vamos fazer um tipo de pergunta e resposta sobre mitos e verdades sobre os dentes. Primeiro, eu gostaria de ver. É preciso escovar os dentes logo após as refeições. Isso é mito ou verdade? Os dois podem dizer. É verdade, porque logo depois das refeições, você já vai escovar, você vai remover essa placa e desorganizar esse biofilme. Porque se você deixar ele um tempo, ele já vai se aglomerar e vai começar a formação da cara. Então, o ideal é escovar logo depois das refeições. Segundo, é preciso escovar os dentes... Opa, desculpa. Fazer o clareamento dental com produtos caseiros, como limão e bicarbonato, podem tirar o esmalte do dente. Verdade também. Qualquer procedimento que a gente vá fazer em nosso dente, que não seja num consultório odontológico, provavelmente ele vai causar algum dano à saúde. Então, tanto dental como a saúde em geral. Então, usar bicarbonato, qualquer outro produto para fazer clareamento, com certeza vão ter dano, sim. É porque isso, na verdade, é a mesma coisa que esse aparelho que as pessoas compram, não tem controle, né? A pessoa não tem aquele estudo para saber o que é certo e o que é errado. Então, pode do controle. Pode até dar uma sensação de clareamento, mas no final das contas vai estar prejudicando. Mas vai ter um dano, com certeza. Próximo. A escovação mais importante é a noturna. Não que seja mais importante, ela é importante. Na verdade, a gente tem pelo menos três escovações diárias, que seria logo depois do café da manhã, depois do almoço e a noturna. E pessoas que têm um hábito de tomar algum café durante essas refeições, o ideal também é escovar. Então, na verdade, o ideal é logo depois das refeições escovar. Então, acho que não tem uma mais importante do que a outra. O ideal é escovar. Próximo. O enxaguante bucal pode substituir a pasta dental. Nós temos muitos casos de pessoas que dizem que pararam de usar a pasta porque não era necessária. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. O enxaguante bucal não faz a função da pasta dental. Então, a escovação precisa ser realizada, sim, com a pasta dental. Ela é muito importante. Ela contém a concentração ideal de flúor para fazer essa remineralização do esmalte. E o enxaguante bucal serve como um acessório. Então, após a escovação, a gente fazer o uso do enxaguante bucal, ele vai ajudar a manter o bom hálito, mas não realizar a higienização. Próxima. Usar aparelho fixo pode aumentar a chance de cáries. É, com certeza. Porque, na verdade, ele vai aumentar a abrangência, vai ter mais área de contato, tá? Então, para o biofilme se instalar ali no fio, nos bráquets. Então, ele vai ter uma área aumentada para esse biofilme poder se instalar. Então, por isso que a escovação é essencial e com o aparelho tem que ter um cuidado ainda maior. Isso vai depender também do cuidado que a pessoa tiver, com a higiene, com o que não tiver. Porque não é o aparelho que causa a cárie, né? Como o doutor Federico falou, o aparelho aumenta essa área de retenção. Então, vai acumular mais fácil a placa ou o biofilme dental. Mas quem tem uma higienização saudável, cuida corretamente da sua higiene bucal, não terá problema algum com os aparelhos. E por isso a importância de colocar um aparelho com um profissional competente, responsável, que ele vai estar fazendo a manutenção todo mês. E a gente, né? O dentista que acompanha o caso vai estar avaliando e, se tiver, vai estar orientando o paciente, né? E pra finalizar, gostaria que vocês dois dessem algumas dicas de cuidados que as pessoas podem ter pra ter um sorriso melhor, um sorriso mais bonito. Então, principalmente, é consultar o seu dentista regularmente, né? A cada seis meses, pelo menos, fazer uma consulta com o seu dentista, pra ele poder avaliar como está a sua higiene bucal, se você tem alguma gengivite, tá com alguma cara, ou precisa de algum procedimento, né? Até em relação ao dente do siso, hoje é muito comum ele não ter espaço pra erupcionar o dente do siso hoje. Então, é indicado, em praticamente 100% dos casos, hoje, a extração dos sisos. E a higienização, como a gente comentou aqui, no mínimo, três vezes por dia, né? Manhã, meio-dia e à noite, mantendo sempre saudável, porque, como a gente diz, o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Então, em todo lugar que a gente for, todo mundo vai estar olhando pro nosso sorriso. Então, manter ele saudável é muito importante. É, como o doutor Bruno falou, sempre tá consultando o seu dentista, desde pequeno, porque hoje, a mudança genética vem, tem muitas pessoas que não têm siso, muitos casos de dentes permanentes que a pessoa não tem. Então, em muitos casos, dá pra tratar com ortopedia, que, na verdade, o aparelho também é ortopédico, porque tem relação com o osso. Então, quando a pessoa tem alguma relação maxilo-mandibular meia complicada, dá pra usar algum aparelho, mas isso teria que ser com uma idade nova, que daí a gente consegue, porque depois que a idade é avançada, geralmente só cirurgicamente. Então, por isso que, e fora essas cáries e gengiva, então por isso que é importante sempre estar consultando esse dentista. Com certeza. Então tá, gente, muito obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos todos. Obrigado também pela oportunidade, e esperamos ter esclarecido algumas dúvidas em relação à saúde bucal de toda a população caxinense. Com certeza. Muito obrigada. Este foi o programa Questão de Saúde de hoje. Muito obrigada pela nossa audiência e nos encontramos no próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto